Fala galera, estamos aqui no nono desafio da Lagoa Juparaná Esse ano não bateu com a Caminhos de Rosa, então eu pude vir novamente Já está muito, muito lotado É um dos eventos no Espírito Santo que mais dá gente Nós vamos dar a volta na Lagoa Juparaná São 117 quilômetros eu acho Bastante estradão, alguma altimetria, mas o desafio aqui é o vento É passeio, não é prova Mas olha só Massa, massa Fala comigo Vai passear outro mal intencionado Márcia, está na Verdinha Meu sonho, meu sonho veio de Gravel Mal intencionado Vai ser massa, bora Ué, bate o Marrimen, está com esse fio agora? Vai 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 não sei não sei o que é isso Faca de barro Já começou aquele vento tradicional Todo ano o vento vem, não perde nenhuma Olha os graveleiros doidos! Gravel é vida! Olha a festa Faca de barro Fica de barro Fata de barro Obrigado, obrigado Passando aqui no cantinho Pô, caramba Olha o clipe Beleza? Olha o clipe 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 Carro Olha o clipe 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 milhões de dois Porra, Fabrício, você é de gravel, desce melhor que eu de mountain bike, hein? Porra! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Rapaz, aquela correria boa. Olha esse PC aqui galera, tem modão de viola, o coquinho tá bom? Aí, aí Fabrício, PCzinho show, churrasquinho ó, tá fraco? Fui jogar o negócio nele. Ele já está uns 6 pontos, ele pode ir de trio? Ele está chegando. O que é isso? Como é que parou? Como é que parou? É morto azul ou é aqui? É morto azul ou é aqui? Fiqueira cedo Fiqueira cedo O problema é achar esse passinho É Vamos lá quem abre essa aí Morto Fica bravo Fica 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, finalizamos bem, cento e poucos quilômetros. Valeu, Fera? Deu certo. Deu certo. E quatro horas e quinze, eu acho, cento e dezessete quilômetros, mil, quase mil de altimetria. Agora estou indo embora porque eu tenho que adiantar os trabalhos para poder viajar para Caminhos de Rosa sem deixar pendência. Vou trabalhar hoje, domingão. É isso aí. Valeu, obrigado por assistir e a gente se vê na próxima. E aí, eu acho que a gente se vê na próxima.